Gente, preparem-se para uma tarde cheia de encanto e alegria na Mansão das Marias. Virginia compartilhou conosco cada detalhe desse dia especial, e vocês não vão querer perder um segundo. Depois de uma manhã animada com toda a família assistindo a um filme, as meninas acordaram cheias de energia e a festa foi garantida. Virginia não poupou esforços para mostrar tudo o que aconteceu. Ela nos encantou ao exibir sua barriguinha de grávida, com José Leonardo mexendo e dando sinais de que está cada vez mais perto de chegar. É impossível não se derreter com tanta fofura, e a diversão não parou por aí. Maria Alice, nossa pequena espoleta, estava a mil por hora contando histórias e se mostrando cada vez mais desenvolta. Virginia fez questão de destacar o progresso da pequena, especialmente após algumas críticas de seguidores que acham que Maria Alice está um pouco atrasada em relação à fala, comparado a Maria Flor. Mas Virginia nos lembrou do que realmente importa, o desenvolvimento saudável e a alegria das meninas. Para completar, a tarde na mansão foi uma verdadeira celebração, cheia de risos e momentos inesquecíveis. Acompanhem tudo de pertinho e se deixem envolver por essa onda de amor e felicidade. Não percam. Você nem amiga de ninguém que você falou que você era amiga? Você acha que ele passa com o Sandy? Não, né? Vamos a ver a distância aqui que a Sandy está passando? Sim, Sandy. Sandy. Ó, escondei ação. E a mágica? Cadê a mágica? Gente, é bom ou não? Não vai? Gente. Oi. Gente, eu vou subir na árvore e eu vou pôr lá em cima no céu e tchau, na lua. Uai. Uai. Como é que você vai fazer isso? Lá vou no foguete e o covete terceiro e eu vou fazer tchibum. Meu Deus. Você vai fazer tudo isso? Ó, gente. Eu vou fazer o arvore. Vai, Blu, Blu, vai, Blu, Blu. Eita, eita, eita. Parou. Onde está aí? Tchau. Onde está aí? Você quer voltar para a realidade agorinha? Um mês e 45 dias sem vucam-vucam. Pula, pula, pula. Pula, pula, sem parar. É big. É big, é big, é big, é big. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Olha, gente. Meu Deus. Maria Alice. A mãe vai correr e a mãe vai... 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 Meu Deus, é muita informação. Meu TDAH não aguenta. Gente, e já tem 15 anos que a Flora tem um ano. Quem está com essa sensação? Chocolate. Não. Eu vou ver você. Errou. Errou, mãe. Não, Cux. Não, errou. A Flora não está com Cux, não. Maria Alice está com Cux. Maria Alice está com Cux. E a Flora está com... Massimel. Isso mesmo. A Maria Alice está. A Maria Alice está. Ai, meu Deus. Flora. Amor. Amor. O mais difícil das férias é voltar dela.